Um olhar triste e um sentimento ruim E a amargura te assolando de noite Uma fraqueza te tomou e que fez você chorar Tu estás desanimado e nem quer mais congregar Tua prova foi tão grande que a fé desfaleceu E a alegria que sentia desapareceu Mas hoje o Senhor veio pra dizer Que toda tua dor vai desaparecer E o novo tempo vai chegar E a alegria vai voltar E o novo tempo vai chegar E a alegria vai voltar Será que Deus deixou de me ouvir? Será que as orações têm chegado até aí? Senhor, estou tão fraco, não consigo acertar Mas por favor não deixe-me, pois eu sempre vou te amar E a prova foi tão grande que a fé desfaleceu A alegria que eu sentia desapareceu Mas hoje o Senhor veio pra dizer Que toda tua dor vai desaparecer E o novo tempo vai chegar E o novo tempo vai chegar E a alegria vai voltar E o novo tempo vai chegar E a alegria vai voltar E o novo tempo vai chegar E a alegria vai voltar E o novo tempo vai chegar E a alegria vai voltar E o novo tempo vai chegar 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 Obrigado.